Entrando aqui agora na lojinha oficial do San Lourenço O time que a gente vai conferir o jogo hoje Olha essa camisa que maravilhosa A lojinha tem muitos e muitos e muitos itens Estamos agora aqui na Caillé Florida Ou Florida, não sei bem como se fala Mas é o ponto comercial mais famoso de Buenos Aires Tradicional aqui de turistas Tem tudo quanto é loja Tem loja de bebida, perfumaria, loja de roupa, loja de alfajor Loja de time de futebol Tem de tudo Tudo que você quiser, aqui você vai achar É isso que eu vou até entrar Aqui agora de frente para a Casa Rosada Dos pontos turísticos mais tradicionais da Argentina Dos mais conhecidos junto com a Ponte de la Mujer E um lugar muito bonito mesmo Olha só A casa do governo Bom, terminado aí o nosso passeio Agora nós vamos achar um lugar para comer Depois vamos direto para o estágio do San Lourenço Acompanhar um jogo com o San Martín Tomara que dê para acertar mais uma apostinha Estamos chegando aqui Na cidade deportiva do San Lourenço Que é onde está tudo o complexo do estádio Agora é achar a bilheteria Estamos chegando aqui agora no estágio do San Lourenço Estamos aqui nessa torcida Está muito cheio não O estádio também é gigante, né? Começou já o jogo Olha que estádio bonito, gente Poucos no Brasil Tem um estádio desses, hein? Grande É, o primeiro foi anulado O segundo não deu não, ó Gol do San Martín Começou o Zebrano Não deu nem para ficar triste, ó Já empatou 1x1, 1x1 Copa virada Fim de primeiro tempo Não está um jogo dos mais animados, não Também pelo fato da gente estar na parte mais Baseia da torcida, né? A parte cheia está do lado de lá Mas vamos ver se no segundo tempo a gente consegue pegar o golzinho Que a gente precisa aí Para o San Lourenço Como está a vitória Que o Papa me perdoe Mas esse time do San Lourenço é dos infernos, viu? O time ruim Nossa Senhora Não cria nada Não tem amplitude Não abre o jogo para os lados Não tem fiada de bola Tem nada E o meio campo é horrível, hein? E o zagueiro ainda entrega Está difícil aqui hoje Vamos ver se o pai... O milagre do Senhor Não brinca com o Papa Não brinca com o Papa O milagre do Senhor Não brinca com o Papa O milagre do Senhor Segura, segura A torcida Vai, vai Acaba, Juizão Vai, vai, vai Acaba Aí, ó Acabou, acabou, acabou Não fale o nome do Senhor Ivan, hein? Falei com o Papa E já deu o pecado na hora aí Mas a gente aposta todo dia Pega todo dia também, né? Só rezar uns 10 Ave Maria aí Que está bom demais Mais uma para a conta Vamos Caio Vale errado o argentino, pô Vale errado também, ué Está um afiado para a Liberta agora, hein? Exatamente Valeu demais Obrigado, brother Valeu mesmo Vim aqui para Porto Madeiro Para conhecer essa parte maravilhosa da cidade A parte mais bonita E também aproveitar Para jantar Num dos belos restaurantes que tem aqui Comer aquela maravilhosa carne argentina Bife de chouriço E tudo mais Esse navio aqui Não está muito bom de ver agora Por causa do horário Mas ele é um museu marítimo Que é bem massa É baratinho de vir Fica aqui em Porto Madeiro E é um passeio bem bacana de fazer Tem coisas da marinha argentina aqui E é um passeio bem bacana de fazer